Olá galera, hoje nós vamos aprender a desenhar um olho. Bacana, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu acertar aqui, ó. Isso, falou isso. Primeira coisa que a gente vai aprender é o formato do olho. Vamos fazer uma curva mais fechada. E uma curva um pouco mais aberta. Observem que essa curva é mais assim, ó. Mais acentuada. Essa aqui é mais aberta, ou seja, não são as duas curvas iguais assim. Vamos determinar a posição desse olho. Para que lado ele está? Vamos imaginar que o outro olho esteja do lado de cá. Então, estando do lado de cá, a gente vai ter o nariz aqui, correto? Vamos colocar aqui uma bolinha, que é a glândula lacrimal. Muita gente, quando eu desenho os olhos, esquece de fazer isso. Um olho, quando ele é natural, um olho de verdade, ele tem a glândula lacrimal. Vamos prosseguir? Vamos fundir essas duas figuras. Quando eu estiver fundindo aqui, eu vou fazer um pequeno corte assim, ó. Esse pedaço aqui eu vou tirar. Certo? Até o finalzinho. Aqui eu posso passar um pouquinho, ó. Vamos apagar de uma vez. Estamos chegando aqui em um formato de olho. Mais real. Vamos criar agora a parte de dentro do olho. A íris do olho. Vamos marcar. Esse olho pode estar olhando para lá, para cá. Vamos fazer de frente mesmo, para ficar mais fácil. Vamos marcar o meio. De onde seria. Você pode utilizar um compasso. Eu vou utilizar meu dedo mesmo. Um compasso. Um erro muito comum, quando você faz olho, é imaginar que essa parte de dentro aqui, ele é mais reta. Faz um olho bem rústico aqui. Eu vou mostrar um erro muito comum. As pessoas fazem assim, ó. Tá vendo? Isso tá errado. Essa curva tá errada. Por que essa curva tá errada? Porque isso aqui é redondo. Se você for seguir essas linhas aqui, ele vai ficar oval, ó. Ou seja, tá errado. O certo é redondo, ó. Faz redondo. Depois a gente apaga os excessos aqui. O certo é redondo, certo? Aqui no meio, a gente vai fazer a nossa menina dos olhos. Pode utilizar ainda o compasso para continuar fazendo. Faz a mão mesmo. Joia! Sempre lembrando que o nariz tá do lado de cá, ó. Aqui tá a grana lacrimal tá do lado de cá. Pra lá, a gente vai fazer jogando lá os cílios pra lá, certo? Agora tem uma particularidade nos cílios inferiores. Que é o seguinte. Eles nunca saem daqui dessa linha. Deixa um espaço aqui, ó. A gente pode marcar ele com o lápis bem clarinho. E a partir daqui a gente começa a colocar, mas bem pequenininho. Depois ele vai aumentando. E à medida que ele fica ficando pra lá, vai ficando mais curvado também. Tô fazendo aqui um olho mais delineado, né? Ele pode tá com os pelinhos. Os pelinhos nunca vão pro mesmo lado, não. Se ele for de homem, principalmente, eles são mais aleatórios. Aqui em cima, ele começa mais ou menos aqui, antes um pouquinho de sair isso aqui, ó. Se quiser fazer ele mais delineado, você vai fazer ele mais fechadinho assim, de forma mais sólida. Beleza? Eu vou marcar agora uma área que eu não vou pintar. Uma área do brilho dos olhos. Eu gosto muito de trabalhar assim, com um quadradinho. Eu acho que fica mais bonito. Essa parte aqui eu vou pintar de preto. Tô usando um lápis 2, mas você pode usar um lápis 2B, 6B. Fica mais bonito. Joia! Agora, a gente vai começar a escurecer essas beiradinhas aqui. Faz assim, ó. Meio circular. Pra você ficar certinho, não. Você pode utilizar um algodão, o dedo, ou um pedaço de papel higiene, papel toalha, pra dar esse efeito aqui. Quanto mais macio o grafite, mais ele espalha. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Mas aqui a gente pode já começar a puxar as linhas do meio pra fora. Música... 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 Depois a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. O que a gente pode vir agora é apagar essa parte que a gente separou, que é a parte que vai ter o brilho. Música... Música... Ó, ó. É esse tchanzinho, né? Aqui a gente pode escurecer também. Se fosse colorido, seria um rosa, mas pra vermelhado. Por cima dos olhos, nós temos aqui a pálpebra. ela pega mais ou menos aqui assim vai, vai, vai chega aqui e ela não desce ela abre e some porque aqui é o resto da cabeça você tem a têmpora aqui a sobrancelha seria mais ou menos nessa altura aqui aqui existe aqui a gente tem que dar uma reforçada tem que dar uma reforçada nos cílios aí você vai sentindo onde você tem que escurecer mais aqui também existe uma sombra por causa da fundura algum grafite sem apertar o lápis nesse sentido também tem até chegar na sobrancelha aqui por baixo também nós temos um pouco de sombra bem galera esse aqui é o olho realista espero que tenham aprendido que tenham gostado e até a próxima vez muito obrigado